A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, então, hoje temos como convidadas a Rita Almada e a Catarina Almada do ateliê Khan e que vão mostrar o seu trabalho, elas são formadas em arquitetura, embora depois o trabalho anda ali não sei, é um trabalho de arquitetura obviamente, mas explora várias vertentes e, portanto, é um bocadinho esse lado que elas nos vêm apresentar hoje, está bem? Alguma questão? Eu preferia colocassem no final, a não ser que haja uma dúvida ao longo da apresentação. Normalmente é informal mas depois começam a colocar questões ao longo da conferência e de repente torna-se sim uma grande conversa e a conferência não avança. Mas pronto vamos ver como é que funciona normalmente há apresentação e depois há um período de debate. Portanto muito obrigada por terem aceito o convite e vamos... Muito obrigada Célia Não sei se estou a falar alto ou... Ah, não sei. Muito obrigada Célia e muito obrigada a EZAD de nos convidar para participar neste seminário é... Nós temos uma experiência juntas, a Catarina e eu temos a particularidade, para além de sermos sócias somos irmãs, temos desenvolvido trabalho no ateliê desde há 15 anos cerca de 15 anos para cá e o ateliê não são só duas pessoas mas isto são as pessoas que foram passando o nosso ateliê ao longo desses 15 anos portanto são basicamente todos arquitetos Os nossos trabalhos acho que o nosso ateliê pode ver aqui até no nosso site que isto é uma imagem a partir do site ver que são trabalhos muito heterogénios tanto na sua escala material dimensão e encontramos aqui desde jardins a iluminação e que faço a explicar e a arquitetura pura e dura que é no fundo o nosso core business Temos por exemplo isto aqui agora não se vê muito bem mas é a janela armário é um híbrido costumamos fazer muitos híbridos este híbrido era para resolver o ateliê de um colega nosso que por acaso é professor aqui na ESAB António Gomes que tinha um espaço muito pequeno com uma janela muito pequena e muita tralha para arrumar com formatos diferentíssimos e então desenhou-se este armário a medida para os posters para a impressora para o laptop dele para o servidor para as resmas para tudo e mais alguma coisa e ao mesmo tempo também se fez um abajur de luz natural para a janela para potencializar a pouca luz natural que ele tinha ao mesmo tempo temos aqui um projeto que concluímos há cerca de dois anos que é o Hotel Casa Mãe em Lagos no Algarve este projeto sim já com uma certa dimensão cerca de 3 mil metros quadrados são dois edifícios principais em que há a casa-mãe a chamada mesmo casa-mãe que é uma reabilitação e depois um novo edifício com 22 quartos chama-se um edifício de raiz maior e em Lisboa a Rua do Ouro o edifício Rua do Ouro que é uma promoção o nome de empreendimento é Ouro Grande que tem sido bastante premiado e nós estamos muito contentes por isso que é uma área bastante maior ainda que a casa-mãe cerca de 5 mil metros quadrados e são 55 apartamentos eram quatro edifícios que foram integrados num só e pronto é um trabalho muito extenso temos projetos na iluminação este este aqui não se vê bem mas é um lustre foi uma vez muito, muito há muito, muitos anos que nos pediram não sei porquê para fazer uma escultura para a entrada de um novo empreendimento que se chamava Lisboa Lofts era um antigo edifício fabril ali junto à Avenida da Índia em Lisboa e que por acaso era a fábrica da Osram das lâmpadas por isso resolvemos o problema da escultura criando naquele pé direito que era altíssimo esta esfera suspensa por cabos elétricos com 177 lâmpadas da Osram e desta forma achamos que se calhar isto pode se chamar um trabalho de design mais do que de light design mas abaixo também quase imperceptível neste caso mas depois vocês verem no site podem ver tem mais imagens é a estratégia de iluminação do Castelo de Palmela que está aplicada e que foi desenvolvida em parceria com os Leiter que são os colegas nossos em que é um arquiteto e uma engenheira eletrotécnica este projeto foi muito interessante porque houve uma abordagem histórica há toda a volumetria há a torre de homenagem as várias as várias muralhas com as várias épocas e no fundo a hierarquização de todos esses elementos e utilizar o vocabulário da luz para os enfatizar ou para os tridimensionalizar e é um projeto que se vê desde Lisboa portanto temos muito gosto neste projeto e o último projeto que está aqui apresentado embora tenhamos outros de iluminação é uma lindíssima cidade de Évora de Serpa de Serpa, desculpe mas que é muito que tem uma característica muito mais rural muito menos urbe em que trabalhámos nós fomos convidadas pelo Alberto Caetano o arquiteto Alberto Caetano que estava a fazer a reabilitação daquela praça que era Próculo e Larião e no fundo tivemos que fazer uma luz mas aqui era uma luz quase imperceptível porque a poluição alumínica que poderia surgir dali poderia ir muito contra os interesses daquele lugar que é tendencialmente rural e sentimos a luz do luar ainda isto penso que é capaz de ser o que nos torna um ateliê de arquitetura mais singular do que o normal é porque nós temos um trabalho já de longa data desde 2003 que trabalhamos com a azulejaria em que trabalhamos sendo arquitetas e esta formação de formação é perceptível nos trabalhos que vos vamos apresentar Catarina e eu tivemos muito tempo fora voltámos para Portugal e o azulejo foi uma oportunidade que nos surgiu por acaso mas que foi como o prémio de ter voltado para Portugal porque é um material pelo qual nós e muita gente se apaixonamos quando começamos a trabalhar com ele aqui em Portugal e com toda a expressão plástica que se pode ter através deste material em geral são trabalhos em espaço público e somos convidadas pelos arquitetos como quase uma especialidade integrando a equipa e a equipa relativamente aos azulejos até é composta por vários elementos temos os restauradores, as pessoas que fazem as limpezas, os historiadores e nós somos quase sempre uma solução criativa portanto entramos como artistas plásticas nessa altura não somos arquitetas e às vezes é muito bom porque é uma profissão de bastante endurance nós hoje vamos apresentar quatro projetos da azulejaria pensando muito no que vocês estão a estudar e esta maneira no fundo que é um bocadinho não vou dizer pioneira porque há muita gente a trabalhar o azulejo mas tentando ser de uma forma original ou contemporânea e contemporânea o azulejo e vamos também apresentar-vos dois pequenos projetos de remodelações de interiores que é um espaço comercial e um espaço residencial em que todo o trabalho do material em si o encontro material das soluções arquitetónicas tem uma escala que poderíamos explicar nos grandes projetos mas estes pequenos projetos que nós gostamos muito também não pelo valor dos honorários mas porque servem muitas vezes de laboratório para futuros projetos que são muito mais trabalhosos e extensos e aqui muitas vezes conseguimos experimentar materiais e temos um tempo que não temos para os outros projetos eu agora passava a palavra à minha irmã Catarina para fazer a apresentação da parte cerâmica Olá outra vez e como a Rita disse nós vamos apresentar quatro projetos este é o primeiro chama-se Cota Zero é uma intervenção plástica no terreiro do Paço e é integrada no projeto de arquitetura do Daciano da Costa e o cliente é o Metro de Lisboa e o projeto passou-se entre 2006 e 2010 nós, os arquitetos estavam a trabalhar no projeto há mais tempo O terreiro do Paço este é o edifício da Estação Sul e Soeste que vai sofrer uma ampliação o edifício é originalmente do arquiteto Cotinel e Tel é um edifício construído em 1932 e tem a particularidade de ter duas fachadas principais a fachada sul e a fachada norte e como um edifício público tem esta permeabilidade de passagem passam por aqui 40 mil passageiros por dia e é impressionante a quantidade de gente que chega de barco todos os dias para Lisboa por aqui o projeto de ampliação do ateliê Daciano da Costa quer fazer a ampliação deste edifício deste interface ele sempre foi interface porque era daqui que se apanhava o metro o barco para apanhar os comboios para todo o sul do país por isso era quase a primeira parte de uma viagem um atravessar de barco para depois apanhar o comboio por isso ele sempre foi interface mas com esta ampliação que permite a passagem de mais pessoas mais passageiros por dia também é feita a ligação ao metro por isso ainda mais interface ele fica esta é uma imagem que não se vê muito bem mas consegue-se entender aqui o edifício antigo e a ampliação que basicamente é adicionado este corpo que permite mais passageiros e este e o edifício antigo que é constituído por este grande hall e esta sala a sala de bagagens que era uma sala de mais secundária passa a ser o segundo grande hall da estação e é nesse hall que nós vamos trabalhar ele a ideia é nunca esta é nunca se superpor ao que este grande espaço nunca se superponha ao edifício original por isso é quase como feito um um chapéuzinho cá atrás de forma mais bastante pronto andando para trás e aqui temos temos o nosso teto que fica a meio do edifício e aqui conseguimos ver o corte do edifício e esta nova ligação que é criada com o fluir da chegada dos passageiros através do metro imagens ainda de época onde se consegue ver o grande edifício com o tal zona de bagagens esta imagem já é da construção e agora entramos vamos entrar no grande espaço que é o grande átrio que vai ser a matriz do fundo do desenvolvimento do projeto isto é o átrio principal e esta é uma imagem da perspectiva que o ateliê da Senda da Costa pretende para este espaço criar o nosso trabalho foi intervir neste teto que tem cerca de 23 metros por 17 de largura e 5,60 de altura por isso é uma grande superfície que tem a particularidade de ainda ter as escadas rolantes em baixo para o início do projeto fomos no fundo estudar o que é que se passava no edifício grande no grande átrio existente porque era a coisa mais parecida que tínhamos com o que seria o nosso projeto e apercebemos uma série de coisas da penumbra que existe sempre neste edifício também entramos em contra-luz geralmente se vimos de terra ou de barco se vimos de sul mas este edifício aparece sempre muito em penumbra até por o olho estar muito disposto à luz e quando se chega aqui quase que é preciso um tempo de habituação para ver o edifício e isso foi um dado bastante importante a permeabilidade do edifício e esta profundidade e a permeabilidade até nisto não temos pássaros que voam lá dentro é mesmo quase um edifício muito interior-exterior nós gostávamos de explorar estes limites deste espaço e com este penumbra tínhamos essa oportunidade tínhamos este material que é o azulejo que reflete a luz e que reflete o espaço às vezes quase como um espelho e ainda mais esta nova dimensão da chegada desta grande escada ao espaço ao centro do espaço por isso algumas imagens que achamos que eram importantes de trazer para aqui que fazem parte da história da arquitetura aqui a sala de Leace do Leonardo da Vinci em Milão é uma sala que está a ser restaurada recentemente está a ser restaurada e temos estas pilastras que se transformam em árvores e a copa que faz o grande teto são projetos que de alguma forma se relacionam com o nosso projeto o parque Güell em Barcelona do Gaudi aqui relacionamos-nos bastante por causa da parte cerâmica toda vestida a cerâmica também é um edifício isto é completamente, não é fechado, é aberto e o Frank Lloyd Wright, o modernismo e esta imagem parece-nos, relaciona-nos muito com o nosso projeto e esta relação das colunas e do capitel no fundo mesmo numa arquitetura moderna há referências à arquitetura clássica e a todo o estudo deste filtrar da luz por isso estas imagens, estes projetos foram também de alguma maneira inconscientemente referência na nossa na nossa resposta a este sítio o sítio é, para nós este é o nosso sítio a cor do sítio a textura do mar é praticamente a textura do rio neste caso é praticamente a textura de uma parede de azulejo e daqui começamos a ver, a pensar neste teto que será vestido a azulejo e esta relação com o rio e algumas referências de artistas que trabalham sobre a superfície da água e como ela pode reagir às coisas que podem ser desde uma pedra ou uma gota ou uma coluna e começámos isto, é uma imagem que nós em arquitetura chamamos a imagem de conceito que é onde começa o nosso projeto e o nosso desenho inicial é esse mesmo é a reação do nosso teto à existência destas colunas ainda não referi, mas um dos motivos que nós fomos convidadas para fazer este projeto pelos arquitetos foi o facto de sermos arquitetas e eles queriam que a relação com a nossa resposta tivesse a ver com o espaço e isso era uma coisa importante para eles aquelas linhas transformam-se nesta métrica nesta métrica que tem que é feita de azulejos 14-14 que é o azulejo típico português e o teto é feito com dez tons dez tons de branco e azul e começa a surgir e começa a surgir começa a surgir o que nós estamos a explorar nós aqui, como eu dizia inicialmente, queremos explorar os limites do espaço e com este material que espelha tem esta capacidade também de espelhar o espaço queríamos explorar estas dimensões estas imagens são de uma maquete que fizemos à escala 1.50 uma espécie de chapéu do professor Pardal e esta imagem é uma imagem importante porque é a vista das escadas rogantes a vista da chegada ao espaço desta nova maneira de entrar no espaço o painel, o painel aqui maior e o esquema de assentamento o esquema de assentamento foi um trabalho muito infinito e onde temos aqui parte do painel tínhamos 24 desenhos para a folha de assentamento os tons vai de 1 a 20 sendo o 1 branco e o 20 preto e isto tudo são tons de azul e cada tom ficou com uma cor de código e temos quatro tipos de azulejos o plano do teto os redondos para as colunas a cantoneira para as laterais e quatro cantos para os quatro cantos e que tem três faces uma cantoneira de três faces daqui passamos para a fábrica e para a escolha das cores inicialmente o projeto quando nos foi pedido a ideia era usarmos o verde e começámos e rapidamente fomos para os azuis porque o projeto tinha sido direcionado todo para aí e começámos a experimentar as cores as cores que na fábrica e nesta procura da gradação certa aqui vem este branco ainda dá-lhe um salto este ainda está muito escuro e continuou foi um trabalho longo todo este projeto foi desenvolvido na fábrica Viva Lamego aqui já temos uma penso que já é o final os dez tons mais claros e depois temos os dez tons mais escuros os dez tons mais escuros quando 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 toca no chão chega chega preto ao chão isto algumas imagens já da construção a coluna estamos a testar como é que ela reagia existe uma luz zenital toda a volta e esta e queríamos enfatizar também isso isto eram umas experiências local high tech e a construção a construção no exterior e a construção no interior construiu-se este grande esta grande plataforma que ficou um metro e setenta de altura e que e que foi a base que connosco cá fora abri caixas e a numerar tivemos que numerar cada uma das caixas porque a tonalidade era tão era tão era tão pouca a diferença entre tons que era necessário mesmo ter um número se não não sobra não nos orienta ninguém se orientava e depois as caixas vão para cima para a tal plataforma de a um metro e setenta e e são colocadas e foi um trabalho que durou uns quatro meses depois apagaram isto tudo com com álcool e depois foi foi um trabalho sempre muito empolgante e principalmente no dia em que se tirou o andar foi este e finalmente conseguimos ver a uma distância a distância que era para ver o projeto e ter esta imagem que ainda só tínhamos das maquetes e dos outros trabalhos que tínhamos feito nesta fase foi muito interessante porque foi o no mapa de trabalhos foi o primeiro acabamento a ser terminado no espaço foi o azulejo por isso o espaço estava todo muito muito cru o único acabamento era o azulejo e só o azulejo é que é que estava terminado e fazia e tem esta esta delicadeza e este acabamento que fazia um contraste muito bonito ainda ainda pensámos se seria de não revestir as colunas mas não o nosso projeto era mesmo para implicava mesmo esta tridimensionalidade que nos parece mais que melhor completa o projeto aqui já com as colunas com as colunas revestidas e a acontecer o que nós esperávamos ai aqui finalmente a chegada a chegada que tanto esperávamos a chegada lá acima e imagens finais do projeto que eu devo dizer que a melhor maneira de ver este este projeto é ir lá por isso este ano é o terreiro do passo é o metro e se forem a Lisboa acho que a melhor maneira de ver este projeto é mesmo lá no sítio estivemos duas visitas guiadas recentemente e é um alívio finalmente estar no sítio a mostrar sem ter que explicar e com uma série de que é muito é a melhor maneira passamos para outro projeto o meu vai-vem é uma intervenção plástica no elevador da Bica integrado no projeto de reabilitação urbana da Bica da autoria de Tereza Nunes da Ponte o cliente neste caso é a Câmara Municipal de Lisboa e o projeto durou 3 anos de 2010 a 2013 antes de iniciarmos a explicação do projeto temos que apresentar-vos o Azulejo Cinetti que foi criado em 2002 que falava a Rita falava no início desta volta da Rita e minha para Lisboa e a relação com o Azulejo na Viúva Lamego fizemos uma uma série de experiências e com o Duarte Garcia que era um dos diretores e donos da fábrica da altura desenvolvemos este azulejo a que demos o nome do Azulejo Cinético o Azulejo Cinético tem esta superfície em zig-zag o que permite ao aplicar a cor de um dos lados ter diferentes leituras conforme a orientação que ele é observado este projeto deu origem a vários projetos há uns mais efêmeros que outros este é o painel A2Z foi uma apresentação na União Internacional de Transportes Públicos em Madrid foi a primeira vez que apresentámos o projeto publicamente em perspectiva um A outro Z e de frente ele mistura-se e perde-se este foi outro projeto que está na sede da União Internacional de Transportes Públicos tinha também era uma dimensão maior um projeto isto tem 6 metros por 2 metros e qualquer coisa e e misturam utilizámos 6 palavras que se misturam e são lidas conforme a orientação do observador elas vão-se vão-se descobrindo quase é um o um low-tech dos quadros eletrónicos este foi um projeto de dois painéis é o painel presente de 2009 e o presente de 2011 são dois painéis que também usam a palavra e em perspectiva neste primeiro painel consegue-se ler passado e e no outro do outro lado futuro e e no meio não se não se consegue ler nada é esta mistura de palavras e é preciso caminhar para no fundo conseguir a leitura e o outro painel que também se chama presente 2011 é só legível quando se está em frente a ele que é o presente que lê-se presente e em perspectiva as palavras desaparecem ai estou sempre a fazer errado este é o o metro de São Sebastião XII foi um projeto onde trabalhámos com o artista plástico Maria Kael na altura a Maria Kael tinha 92 anos já era bastante velhinha mas ótima de cabeça por isso nós acabámos por desenvolver o projeto baseando a ideia foi sempre basear no cinético e criámos um alfabeto para a estação era onde pegámos nós o leito cinético e desdobrávamo e no seu o mais desdobrável de todos ele é branco e é plano e no fundo foi um jogo de texturas e velocidades para conseguir fazer padrões e de alguma forma nós estudámos bastante o trabalho da Maria Kael e como é que os padrões são aplicados na parede como é que eles podem reagir a umas escadas parece que o azulejo que parece pacífico quando se começa a observar aquelas paredes começa-se a perceber que há toda uma interação entre a arquitetura e as pessoas e foi isso que tentámos explorar na estação criando quase estas ideias de arrasto de sombras fotografias são péssimas são da construção não temos boas fotografias ao contrário de quase todos os projetos este não teve uma base arquitetónica muito precisa foi e isso prejudica bastante o trabalho são as zonas de túnel o cais e finalmente chegámos à bica que é este como todos sabem o elevador da bica em Lisboa este elevador que vai para cima e para baixo e a nossa apresentação e o nosso projeto é neste são estes dois são estes dois é nestes intervenção é nestes dois muros estes dois muros também parte partem do do pedido de revestir estes estes muros com o azulejo cinético e a nossa a nossa o início do do trabalho começou já com a dualidade com esta ideia de ter não ser um painel mas dois e este confronto entre os painéis que também nos dava ligava-nos sempre ao sítio a esta ideia do elevador contínuo da continuação do movimento do elevador e e também nos passou pela cabeça usar a palavra e porque já já tínhamos usado a palavra várias vezes com este trabalho e nunca numa situação permanente e e pensámos em algumas hipóteses início-fim ida e volta e depois acabámos por avançar para a solução do vai e vem o projeto sempre ficou a chamar-se vai e vem mas não usámos a palavra e usámos apenas setas sinaléticas neste caso porque foi a forma mais sintética de intervir neste espaço tal como como falava anteriormente este sítio acaba também por nos por dar ele próprio a dar a resposta ao nosso projeto e esta existência do elevador foi um grande um dos grandes motivos para o projeto temos oito que foram criados oito azulejos diferentes sendo um deles branco plano e o azulejo cinético onde é ou é todo de cor ou todo branco ou preto para um lado preto para o outro e e as peças de remate tem uma série de parece mais simples do que é mas acaba por ser complicado e esta imagem é do alçado nascente que que o outro alçado é muito semelhante mas que e a imagem do alçado e podemos ver como é que eles se compõem em duas imagens acho que toda a gente conhece aquelas nossas senhoras que abrem e fecham os olhos praticamente o sistema é esse são estas duas imagens e que aqui são acionadas pelas pessoas que sobem e deixem a bica ou estão no elétrico e no fundo podem ver estas imagens o resultado final são estas sinaléticas estas setas como dizia agarradas ao sítio e à função dele e umas setas que conforme o observador estiver tem tem visões diferentes do elétrico diferente que acaba por ser uma uma imagem bastante abstrata e depois em perspectiva onde as conseguimos ver aqui bastante mais definido e a mistura das duas imagens que faz uma espécie de humoré o elétrico também estava estava vestido de azulão e esta imagem eu gosto particularmente porque consegue-se perceber bem as duas imagens que se unem e a relação com as escadas e a contínua circulação das pessoas no espaço é que cria a leitura possibilitar a leitura destes painéis mais outras imagens e pronto este era o nosso trabalho de conselheiros cinésticos a Avenida da Índia é outra intervenção plástica numa fachada neste caso que também é integrada no edifício de uma realitação feita por uns arquitetos que é o Appleton e Domingos o cliente é a Câmara de Lisboa e o projeto demorou dois anos esta imagem é o do edifício antes da intervenção aqui hoje em dia está o mate mas esta imagem é antes disso e o edifício é o equipamento da Câmara os arquitetos que pegam neste projeto vão pegar nesta nesta fachada que é uma bastante neoclássica e terminá-la que ele nitidamente ela percebe-se que que iniciou e nunca tinha sido terminada e eles fazem esse trabalho de terminar este é o alçado como fica no final e simultaneamente neste alçado temos um azulejo este é o antes antes da intervenção temos um azulejo o edifício vai ser terminado esta métrica continua e temos este este edifício que é um edifício inicialmente do século XVIII revestido com este azulejo do século XIX é um azulejo de estampilha não é especialmente bonito é bastante industrial para a época e temos este azulejo de estampilha e a faixa que são as nossas preexistências o azulejo já em si como vê este é uma parede ele já já não é igual este e este não são iguais e há uns mais esborratados que outros há outros há uns mais esborratados os os fundos também são diferentes e e nós sabíamos o nós os os arquitetos não queriam fazer a réplica do azulejo porque achavam que que era que não era um exercício interessante para uma reabilitação e não também não não gostavam particularmente do azulejo mas e então nós fomos chamadas para no fundo ajudar a acolmatar esta lacuna neste caso são 70% dos azulejos da fachada que faltam revestir e cá está este azulejo não é 14 de 14 é 13 vírgula qualquer coisa deu ainda imensas dores de cabeça e o original é este o azulejo existente de estampilha do século 19 e a nossa proposta foi pegar no azulejo e na técnica utilizada e revelar no fundo a sua técnica desfazendo o desenho e criando para além do existente mais oito azulejos diferentes que vão largando o desenho e criando as lojas diferentes até ao branco a faixa também usámos mas manteve-se esta imagem é no início da obra onde estávamos longe de estar numa situação ideal que estávamos muito tínhamos ainda muito para apurar aqui é uma imagem do alçado poente onde vemos que a prioridade do assentamento até a dois metros o azulejo é sempre existente por isso a pessoa que passa na rua tem sempre relação com o azulejo antigo e depois só para cima dos dois metros é que ele começa a ser substituído por outro pelos novos e a faixa é utilizada só na parte de baixo também e depois para cima já se sobe com azulejos novos isto já é a aplicação do novo mais acima assim assim até chegar ao branco aqui temos os três os três alçados abertos e se percebe a ideia do peso que queremos ter em baixo e a leveza para cima alguns desenhos do assentamento do alçado sul aqui um zoom e os desenhos que utilizamos para para o assentamento e aqui é uma imagem ainda no andaimo onde já conseguimos detectar os antigos e os azulejos novos nesta mistura e tentar puxar por esta vibração que mesmo que existia já com eles todos iguais mas queríamos puxar por essa por essa vibração são imagens finais esta já do esta é uma vista aérea com do edifício determinado e obviamente esta alameda de árvores também teve impacto na estratégia a sombra que ela queria teve de alguma maneira também nos levou para a solução final e voltamos chegámos a outro projeto ao último ao último dos azulejos é uma intervenção no passo da rainha uma homenagem a Catarina de Bragança e o cliente foi a freguesia de arroz e a Câmara Municipal de Lisboa o projeto desenvolve-se entre 2014 e 2016 o passo da rainha é uma é uma é uma uma zona em Lisboa perto do Mártir do campo Mártires da Pátria esta é a Avenida da Liberdade e o campo é aqui opa pronto a planta de coalização os nossos painéis vamos os painéis que vamos revestir são estes dois tal como o o elevador da bica são dois painéis frente a frente eles não são iguais mas mas quando se quando se está no local não se sente tanta diferença como como aqui nesta imagem e e era uma intervenção a a a a esta intervenção que quer celebrar a a presença da Catarina de Bragança neste local que já existem na realidade três outras 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 formas de a celebrar uma delas é o passo da rainha que é o passo o palácio da bem posta o lugar onde que marca o regresso da dona Catarina de Bragança a Portugal em 1693 quando ela deixou de ser rainha de Inglaterra e o rei morreu e ela e ela volta a Portugal e o rei de Inglaterra e tem um busto também à porta do palácio da rainha as nossas paredes são estas são estes dois muros de suporte que vão ser a base da nossa intervenção e o que nos pediram foi que estes estes dois muros também viessem a celebrar a a presença da rainha e que simultaneamente fizessem uma relação do passado e mesmo numa com com o presente e futuro muito presente e uma série de coisas que nos fizeram desenvolver o projeto um deles foi o cortejo da rainha a celebração da sua passagem na 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 nossa investigação deparámos imensas vezes com a embaixada da 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 rainha com a rainha a passar de um sítio para o outro isto é isto é um painel é um detalhe da da Embaixada de Itália em Portugal que retrata a partida de Dona Catarina de Bragaça para a Inglaterra quando se foi casar com o rei e e para além deste painel que por acaso está mesmo ao lado na Embaixada de Itália encontramos muito 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 este 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 retrato das pessoas que vêm celebrar a passagem da rainha e vê-la passar e essa e essa e essa ideia de cortejo apareceu e a ideia de celebrar e esta esta coisa de trazer as mantas para para a rua na passagem de alguém importante bastante uma forma de que estes morais de alguma maneira pediam até pela sua geografia e depois existe a azulejaria do século XVII que são os tapetes aqui uma descrição longa do que é que é os tapetes basicamente é é o azulejo em padrão que reveste o o o espaço inteiro e que marca a marca mais característica do azulejo 67 centista encontramos nos refletamentos repetitivos de padronagem chamados tapetes essencialmente nos espaços internos das igrejas que os tapetes se dilatam com mais facilidade revestindo as paredes desde o chão até o teto envolvendo os arcos descobrindo também os vãos de portas e janelas nichos, capelas abóbadas e todas as superfícies desadronadas este quem diz é o José Meco que é um dos grandes especialistas do azulejo em Portugal e e temos vários exemplos este é um painel do azulejo contemporâneo da rainha que é o painel chamado camélia está no museu do azulejo e outros espaços interiores até no Rio de Janeiro Ericeira e Santarém esta ideia do azulejo padrão que reveste os espaços todos e depois existe a ideia do chá das cinco foi esta esta rainha que levou para a corte inglesa o hábito de beber o chá às cinco da tarde o chá em Inglaterra já existia mas era utilizado no modo terapêutico e foi a rainha que introduziu esta 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 este hábito que depois que nos leva ao nome 5pm que que está sempre associado um pouco a esta a hora do chá então o nosso projeto basicamente tenta reunir estas coisas é uma resposta ao lugar a passagem a celebração para a passagem da rainha o azulejo do século 17 e a porcelana do chá azul do chá das cinco para resolver o projeto escolhemos um azulejo é um azulejo que ainda está em fabricação na fábrica Viva Lamego de um padrão que eles chamam o AP que é azulejo padrão 198 da fábrica Viva Lamego que é um padrão que é contemporâneo da rainha Catarina de Bragança e este padrão é formado com a rotação do azulejo em torno de si próprio que cria estas flores e este é o padrão que nós depois vimos a chamar o padrão tradicional e criamos outro padrão que é o padrão novo onde o que nós chamamos o padrão contemporâneo que é composto por quatro azulejos mas que ele não roda e faz a base do nosso projeto de repente temos uma base que que com o mesmo elemento fica totalmente diferente então é na junção destes dois padrões que vamos criar os nossos painéis a proposta no fundo é um módulo dois padrões, cinco azulejos para além do azulejo do padrão tradicional nós vamos pegar no azulejo e duplicá-lo e aumentar a sua escala para poder fazer o zoom do padrão estas são algumas imagens da montagem onde se consegue perceber este blur, este esfumado que é o tradicional, que se funde com o padrão contemporâneo e aqui no centro, o zoom do padrão tradicional são imagens já da construção, do assentamento, neste caso esta imagem consegue-se perceber bastante bem esta ideia dos vários padrões o padrão contemporâneo, o base esta espécie da auréola que é o padrão tradicional e no centro o zoom do padrão tradicional e sem isto, no fundo, estas linhas que ajudam a construção seria praticamente impossível a construção deste painel e aqui temos mais outra vez os ladrilhadores esta imagem é boa porque também nos lembra como é que este azulejo de repente desaparece e fica espelha é praticamente um espelho onde o padrão desaparece e, finalmente, imagens do projeto terminado que foi inaugurado a 25 de novembro 25 de novembro é a data de nascimento da Catarina de Bragança e também é o dia de Santa Catarina por isso é que ela se ficou em Santa Catarina Isto é um dado importante do projeto temos num canto um poema feito pelo poeta da corte Edmund Walter que escreve um poema dedicado à rainha no seu aniversário e escreve uma série de coisas onde fala desta rainha que traz hábitos, best herbs e uma série de coisas e hábitos novos para a corte e temos em cima o painel em inglês e em baixo, que não se vê, temos a tradução em português porque a língua original é o inglês do painel e agora algumas imagens aqui consegue-se ver bem a mistura dos padrões vamos então agora apresentar aquelas duas pequenas remodelações de que falava há pouco e este microfone está a cair e estas duas reabilitações são uma para habitacional e a outra comercial esta primeira, a Rue de Ubac, já é um segundo projeto que fazemos para o mesmo cliente, que é um casal de franceses que fez o seu apartamento em Lisboa vi o nosso trabalho e depois convidou-nos para fazer o projeto em Lisboa e quando acabámos o de Lisboa convidou-nos para ir a Paris fazer este projeto que para nós era assim um bocadinho deslocalizado, mas o cliente valia a pena pelos desafios que sempre nos deu e que nos mostrou, embora as superfícies não fossem muito grandes era um casal que morava, é um casal nos seus 60's, portanto os filhos já estão todos fora de casa, morava numa casa grande e então aproximaram-se mais do centro da cidade para um apartamento que tinha relativamente, tipo, cerca de metade da área que eles estavam habituados a ter por isso, tem que ter em conta esta dimensão de redução de escala mas para eles não se sentirem encafoados nesta área que penso que tinha 82 metros quadrados a localização é, aqui é o Museu do Louvre, a Pirâmide, a Ponte Bonneuf e aqui a Rue du Bac e aqui é a Saint-Germain, Brevard Saint-Germain-des-Prés e dentro destes quarteirões, que são os quarteirões de Paris, muitas vezes são gigantes e têm ruas interiores e é numa destas ruas interiores, com uma fachada virada a norte, mais desafogada que se localiza o apartamento no terceiro andar esta é uma visão da rua, do cruzamento de Brevard Saint-Germain e aqui a Rue du Bac são zonas muito densas, onde tem que se fazer uma otimização total das áreas isto é os interiores da rua, destas ruas interiores, destes quarteirões, a entrada isto é a porta da rua, rua interior e depois aqui temos os acessos e o interior das escadas comuns já há a vista para norte, onde se sente mais vegetação, onde há mais, as fachadas estão mais afastadas e depois a rua azul, que é um bocadinho mais estreita portanto havia aqui uma questão de aproveitamento total e da luz, que era realmente importante isto são imagens antes da intervenção, a casa foi comprada a uma senhora que era escritora economista que publicou muito na sua vida inteira e a casa estava muito vivida, muito habitada e os clientes queriam fazer tábua rasa de tudo isto Isto era o espaço se não tivesse nada, se tivesse completamente demolido e tinha estas duas frentes, a frente sul e a frente norte, que eram simétricas e havia esta possibilidade de transparência e no fundo de prolongar visualmente o espaço que era pequeno que nos pareceu um dado fundamental, mesmo que fosse de forma artificial que vamos depois ver que isto vai ser usado eu vou avançar primeiro para o programa o programa era um programa simples de uma casa com todos os elementos só que havia uma desproporção entre o quarto e a sala o quarto é quer-se grande, a sala não tem importância é um casal em que ela escreve e escreve no seu escritório em casa portanto há um escritório e depois cada um deles tem quarto de vestir e casa de banho privada para eles portanto há aqui uma duplicação que normalmente podiam juntar-se mas eles querem separado portanto há esta, temos que reorganizar desta forma já vou mostrar a planta, mas temos a sala, cozinha e zona de refeições como todo um espaço que depois é ou não seccionado já vamos ver o quarto ao lado da sala e depois numa zona mais recatada ao escritório as outras são as zonas de armário, quarto de vestir e casas de banho agora vou voltar para trás voltávamos então a esta foi desta forma que nós implementámos o programa não através de paredes mas através de volumes volumes de arrumação, volumes de... aqui na zona da cozinha, volumes de arrumos aqui ao outro lado, não é? a ilha central com o fogão e lava-loiças depois tivemos que manter esta parede original uma parede mestra que tinha três vãos aqui não se vê, este vão foi muito prático porque enfiámos aqui o frigorífico então só um detalhe depois os dois corredores que contêm os chamados dressings, as zonas de vestir e já vamos ver mais à frente na planta e depois tínhamos também este elemento para flexibilizar mais o espaço para poder seccioná-lo, separá-lo, abri-lo completamente poder-se... e poder-se modular conforme ele está a ser vivido no momento e para dar mais possibilidades de habitação e menos monotonia à vivência deste espaço é que pode ser completamente fechado em que temos uma sala pequena, uma entrada que não tem continuidade com o resto depende... está-se a ver um filme, ali está-se a jantar e, por exemplo, nos quartos também quer-se resguardar, aquecer este já vimos aqui temos... são os tais volumes, não é? estes quatro volumes portanto, temos a entrada do apartamento a sala a sala em continuação, ou não, não é? que é atravessada por este tal biombo gigante que atravessa todo o apartamento e a continuação com a cozinha casa de jantar aqui tivemos que pôr um degrau que nos fez ter a bancada e a mesa de jantar à mesma altura para poder passar toda a parte dos gotos que estava localizada ali daqui... andávamos há imensos anos para tentar pôr uma porta pivotante tínhamos aqui um metro e quarenta, conseguimos e... o quarto, o grande quarto e as duas entradas para as donas de vestir este é dele do cliente com uma casa de banho integrada no interior e este é o quarto vestir dela e aqui o escritório com passagem para a casa de jantar ou seja... explica a casa de banho podemos circular na casa sem se ficar aprisionado em becos sem saída a não ser esta... temos aqui este corredor que também podem ser... temos duas portas que podem ou manter aqui um corredor ou abrir-se uma janela completamente e ganhar todo este espaço para a casa de banho dela e deste lado usamos aquele tal efeito do espelho temos uma grande porta de correio que vamos ver à frente toda em espelho em que... não perdemos... temos a ilusão de estar a ver esta janela mas estamos de facto a ver esta e depois conseguimos não perder esta... 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 esta transversalidade visual que tivemos dos dois... nestas quatro janelas temos aqui alguns cortes em que podemos ver aqui a casa de banho não é? com as portas usamos uma bandeira de vidro aqui e aqui de modo a que se as portas estiverem todas fechadas ambas as casas de banho têm a luz natural que é a cozinha pronto e aqui temos as demolições portanto depois daquilo... antes de iniciar a obra temos estes grandes espaços temos realmente esta... esta dupla fachada que queremos manter e este é o espaço mais estreito da cozinha-sala a casa de jantar com o biombo fechado havia... uma das coisas que estes clientes nos pediram é que não queriam ferragens não queriam metal queriam sobretudo madeira foi... 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 para nós interessante esta... esta... esta não... esta ausência de ferragens pela... exatamente também por causa da... de toda a fluidez e de não haver nenhum elemento saliente portanto tudo está embebido nas portas as portas abrem ou fecham com um sistema de ímães que as coloca exatamente perpendiculares ou fechadas os ímães estão colocados no interior das portas e no teto falso e aqui temos a relação fluida entre a sala e a cozinha e a casa de jantar todo o chão e toda a madeira é em carvalho que é o... é o pino deles lá tudo é... é a madeira que eles usam em geral usámos umas tábuas de uma madeira incrível que tivemos esse privilégio de poder trabalhar com estas... com esta... com este chão que teve que ser... que... a tábua chegou ao... a obra e nós fizemos o levantamento de cada uma das... das peças de madeira e fizemos depois o assentamento da estereotomia de como elas deveriam... deveriam encaixar umas nas outras tal era... a dimensão enorme delas tentando... pôr todas as uniões debaixo dos móveis havia peças que teve que se cortar porque não entravam no apartamento tinham mais de 10 metros de comprimento mais... mais uma visão eram uma... eles tinham muitos serviços e muitas... muitos pratos e copos loiças e havia uma grande necessidade de ter uma zona de arrumação enorme que tentámos... que tentámos responder e ter a maior... e... usámos silestone nas bancadas e depois tudo o resto é carvalho ou então... folheada a carvalho e a mesa do material do chão o material... é carvalho? sim essa é a mesa esta é a passagem da casa de jantar para o escritório e aqui no meio temos aquele tal espaço híbrido que pode ser a extensão da casa de banho da banheira ou... com as portas fechadas com uma bandeira de vidro lá em cima para garantir a luz natural temos uma... temos um corredor e uma passagem direta este é o interior da casa de banho dela com banheira em que podemos ver ali também a janela que garante luz natural para a outra casa de banho e toda esta casa em concepção da sanita é feita em cória paredes e todo todo o mobiliário desta forma conseguimos otimizar ao milímetro todo o espaço disponível esta é a tal porta pivotante que no fundo não é um espelho para se ver é um espelho para criar uma nova ilusão de janela e de vista que liga o quarto à sala aqui aqui é a vista do quarto para os quartos de vestir onde aqui podemos ver a ilusão da janela do fundo que é na realidade a que está atrás estas são as duas zonas de vestir em que todos os fechos estão embutidos na... estão escavados no painel de madeira de forma a não termos nenhum metal à vista e aqui acaba esta esta apresentação da Rui Dubac e agora este é um espaço comercial em Vila Moura é uma loja imobiliária foi-nos depois deste desafio que era quando nós lá esta é a localização do espaço temos a marina portanto o lugar é que eles chamam premium está aqui localizada esta... esta... esta loja é num edifício dos anos 90 do Mário Suacay e o interior da loja nós não sabíamos bem como é que havíamos pegado naquilo porque... tínhamos ai... tínhamos aqui uma... um acolhimento uma entrada a nível do resto de chão com cerca de 20 metros quadrados e depois toda a loja se desenvolve no quilo superior que eram os escritórios que são os escritórios a sala de fecha a recepção portanto era preciso atrair as pessoas aqui e levá-las lá para... e se fazê-las sobre escadas portanto era complicado e aqui está constantemente um comercial de serviço que é a pessoa que vem aqui apanhar as pessoas na rua e dizer vem cá comprar casa que nós temos umas muito boas e pronto agora isto era mesmo chamado o vão de escada lá por dentro temos uma... e por fora no fundo a parte dos vãos uma variedade há uma aleatoriedade no tipo de vãos com arquinho sem arquinho temos... isto é um edifício que tem cerca não sei penso que eram sete andares em que estes dois primeiros são comércio em que há um pátio sobrelevado portanto a loja tem a vantagem de ter duas frentes no nível 1 portanto já desafoga um bocadinho mais mas o interior realmente era 160 metros quadrados disto que era... é um bocado assustador porque o programa era mesmo muito intenso muito compacto 18 pessoas trabalham aqui nesta área de 160 menos 20 portanto 140 e onde aqui por baixo das escadas havia o arrumo a recepção no andar de cima tínhamos aqui uma promiscuidade de funções também aqui uns arrumos que é para guardar aqueles painéis que diz vende-se ou vendido depois temos aqui uma pessoa que é o gabinete do diretor que tem direito a uma sala só para ele e depois salas de trabalho onde enfim tudo se junta depois há aqui um género de uma passerela por cima deste duplo pé direito que é o talvão da entrada do primeiro piso que dá acesso a uma copa ao lado de uma casa de banho e depois aqui uma zona de arrumos portanto tínhamos que que eram os cacifos que se mantivem aí o sítio por acaso portanto era pegar nisto e tirar a copa do pé da casa de banho em vez de uma ter duas separar as salas de trabalho as salas de fecho as salas de fecho é onde se recebem os clientes portanto não convém sala de trabalho estão lá 18 vendedores imobiliários a fazer contas e com o quadro portanto não convém misturar essas funções as salas de fecho são sítios mais cerimoniosos onde tem que se trazer um café e uma água tem que estar num sítio mais mais agradável uma das premissas que nos agradou bastante neste projeto além da dificuldade aparentemente que isto tinha era ter se parecer uma casa ser homey como se dizia em inglês esta foi a proposta já a planta desenhada que depois vou explicar mais à frente em que aqui se cria no fundo outro híbrido que é a mesa-escada no fundo em que se faz aqui uma entrada em que se cria um banco corrido em volta de uma mesa comum onde as pessoas todas se juntam como se fosse numa casa de forma bastante informal as escadas que nos elevam ao primeiro andar em que temos aqui no fundo uma zona de recessão que acaba por ser estreitíssima ali são os painéis os arrumos dos vendos e vendidos e depois as salas as duas salas de fecho que são as salas mais formais a sala daquele senhor que tem direito a ter uma sala só para ele próprio uma copa para eles poderem notar a copa que antes estava ali tem um espaço de copa que ainda por cima se pode pôr ali umas vizinhas lá fora isto tem um pátio fica com ar mais afogado e as duas salas de trabalho o corte aqui neste corte vemos no fundo o desnível e no fundo este próprio desnível também era aqui também onde podíamos puxar pelo espaço já que o espaço era tão estreito e a desenhança tão feio tudo que pensávamos que este duplo pé direito tem que ser assim quase a alma deste sítio ser um sítio que uma pessoa entra e fica com vontade de conhecer mais então e também havia um dos briefings era também dar uma unidade à loja e demarcá-lo dos pubs e dos frangos assados que havia no resto do chão portanto havia este criámos este filtro no fundo fazemos este filtro era um filtro que nos protegia também não só das vistas mas do sul poente e que aqui depois se desenvolve até a este elemento de escada e tudo isto está unido e é como se fosse uma superfície geradora que vai delimitar os vários espaços e as vistas depois aparece este painel que no fundo encerra a parte pública aquela parte do acesso direto e depois isto é o espaço total da loja Nesta planta da fluidez visual no fundo o que é que conseguimos fazer? é libertar é libertar toda a fachada quando vamos passear faço a comparação mas quando vamos passear vamos conhecer o palácio da ajuda toda a visita se faz junto à fachada através de vãos abertos e as bolsas as salas são bolsas que dão para essas salas aqui seria um bocadinho a mesma a mesma situação da libertação da fachada como neste caso com portas de correr que são recolhidas e desaparecem e quando é necessário por exemplo aqui na sala de fecho fecham-se as portas estas tais portas aqui indicadas em encarnado tudo isto são portas de correr que modelam o espaço tal como se queira se estas duas salas estiverem ocupadas há sempre a entrada desta porta que está sempre fechada também com a utilização de ímanes e toda esta zona é zona do pessoal aqui ninguém não é zona comum temos aqui a rumos a zona das fotocópias a copa e portanto aqui aqui outra vez as zonas comuns onde temos depois mantivemos aqui a zona dos oito cacifros e conseguiu-se dividir as duas casas de banho e eliminou-se a copa desta zona este é o tal filtro o tal filtro unificador de toda a loja depois vamos ver no fim associado no fundo este filtro é feito de dois materiais um mole que é uma cortina uma cortina de lustor semi-transparente e aqui um rígido para não se cair lá abaixo questões de segurança em que tentámos encontrar a mesma transparência onde vemos aqui a mesma transparência do metal e da tela e foi esta pesquisa foi muito interessante aqui podemos ver a fluidez que se ganhou e aqui temos uma fotografia do que era antes unificamos também todos os vãos ficaram todos quadrados porque havia uns quadrados e uns redondos então aqui aqui por dentro foi fechado e por dentro e por fora há a marcação do vão na fachada ou seja não há alteração de fachada mas no interior ela existe associada a estes véus metálicos ou textas associamos linhas de luz LED pelo interior e pelo exterior de modo a também poder fazer uma modulação ao longo do dia que podia ser programada para criar vários efeitos portanto temos aqui a fluidez visual as portas não é? fluidez entre espaços a unidade do espaço interior e exterior porque dava para os dois não é? de fora este véu tem um impacto bastante grande como vão ver nas fotografias que vou mostrar a seguir a entrada a entrada a recepção esta rede também tinha que ser transparente para a pessoa cá de cima poder ver lá para baixo espaço de equipa Sotvis com os tais cacifros e o espaço cliente oi ah esta estão repetindo desculpa isto era um 3D que também ensaiámos e este está pronto e estas são fotografias do antes e depois no fundo tinha que se manter esta passarela de acesso às casas de banho não havia outra forma e aqui estão os tais os tais os tais a chapa metálica e o e a chapa e o rolo de tais aqui podemos ver ao fundo vemos a transparência e no fundo foi o equilíbrio entre estes dois materiais que tivessem o mesmo aspecto embora se fossem radicalmente diferentes é uma chapa perfurada aqui era o espaço anteriormente isto criou umas zonas de sombra e de limpeza visual embora não se perca ao exterior as salas de fecho pronto mudou-se o equipamento mas elas elas estão muito condicionadas a um funcionamento aqui estão as tais portas de correr no interior estas portas todas são são envidraçadas por isso era uma coisa que existia já e que é importante que ninguém esteja fechado portanto há uma transparência literal em todas as usámos esta também havia a questão acústica portanto usámos uma uma cor de areia portanto tínhamos aqui nevoeiro e areia não sei se é a influência das férias que passei no Minho mas era preciso arrefecer este espaço e aqui temos a entrada no fundo que é o grande o grande momento apoteótico da loja que é uma zona um espaço claro e fresco e que nos que nos chama a subir e aqui trabalhámos também com que fazia parte da equipa inicial e foi ele que nos fez esta proposta ao designer Pedro Sotomaior que já tinha desenhado vários elementos de mobiliário e que nos deu imenso apoio e foi uma foi uma colaboração muito muito interessante aqui vemos a profundidade e a transparência que se vê do andar de cima e aqui a entrada e a mesa banco só mais algumas imagens da fluidez estas cadeiras e as mesas são todas desenhadas pelo Pedro Sotomaior este candeeiro é do este candeeiro é do mas isto é do Pedro Sotomaior vemos assim no fundo vemos a vista mas enevoada e pelo exterior portanto fechámos um dos vãos com o logo porque não era necessário até em frente aos cacifes ali também são as casas de banho mas não são perceptíveis e pronto aqui por cima desta como é que é de piripiri como é que é? piripiri não sei pois não sei nem consigo ler de grill de não sei o que e não sei quantos temos ali uma zona leitosa onde temos um controle de luz que podemos tornar mais ou menos opaca o filtro com o tal a luz entre por fora por dentro e pronto dá de dignificar neste edifício onde pronto onde podemos ver aqui no fundo o fechamento das janelas e a unificação dos vãos e pronto e cá para cima é o que é e é onde estamos e é a Vila Moura agora para terminar gostávamos de mostrar o filme eu esqueci é rápido é rápido e vale a pena este é um vídeo é chamado um making of da nossa obra cota zero feita pela graça castanhara realizadora e a cortina bem eu ia agora passar depois de termos visto a vossa apresentação e passar a palavra aqui aos aos nossos alunos para colocarem perguntas e colocarem por favor questões sobre a apresentação sobre a apresentação ou se a terceira tem prioridade das questões bom dia a questão que eu tenho é um bocado do que eu tenho assistido não só da da vossa apresentação mas das anteriores que tenho estado com os interiores estão muito reduzidos a branco e com apenas um ou outro material a criar em contraste ou seja de certa forma há um minimalismo presente e gostava de saber a vossa opinião em relação se isto é digamos o contemporâneo que é o minimalismo e de certa forma como é que isto afeta a intimidade das pessoas o conforto ou seja porque é sempre tudo branco ou seja como é que é como é que é criado esta noção de conforto é através da materialidade dos objetos depois impostos pelas pessoas é mais nesse sentido neste dois projetos há a Rue du Bac ela é uma casa que depois foi preenchida com peças de arte não é branco tem todos os elementos de construção dos armários os volumes são em são em em carvalho e pronto depois há o que sobra o que sobra das paredes e o teto sim são brancos o branco ali é um branco que foi escolhido não é um branco qualquer eu penso que é o ralde de nove mil e dezesseis penso que é esse é um branco que é um necessário difusor de luz naquele caso no caso de Vila Moura aquilo pede mesmo pede mesmo que seja branco agora se é um gosto pessoal se é feito por nós há uma certa subjetividade no assunto no branco o branco é sempre uma grande questão mas temos outros projetos que não são brancos e que têm introdução de cor de cor indireta de 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 outras matizes que não que não só o branco ou agora nós somos arquitetas e quando trabalhamos em arquitetura nós criamos uma base uma base de vida uma base de trabalho uma base do que for que depois vai ser vai ser vestida pelas pessoas não é? nós criamos um corpo no mais clarinho no nosso caso e que depois vai ser vestido não é? pelas pelas peças de arte pelas mesas as cômodas as tapeçarias os sofás os tapetes a vida das pessoas que lá vão morar não é? nós por exemplo na Rua do Ouro usámos também esse mesmo branco que usámos na Rua do Bac que é um branco específico e usámos um microcimento de tom rosa nas casas de banho há muita presença também da madeira nos pavimentos e e a cor também vem muito através dos materiais e a pedra e da cor da pedra dos materiais utilizados portanto é mais que a cor em cima não é um branco toma lá é um branco trabalhado e que depois é um branco expectante do que é que vai acontecer naquele sítio não é? não sei se respondíamos à pergunta sim e eu tenho assistido também a outras conferências de outros ateliês e tenho notado muito isso mas lá está se calhar é só o trabalho do arquiteto e depois o o trabalho do decorador ou do design de interiores é que depois a pessoa adora sim mas por exemplo tu vês no vernacular nacional não é? de Portugal raros são os sítios onde a cor entra no interior não é? não é? mas serpa é um bom exemplo disso é um no vernacular da serpa a cor entra cada divisão tem uma cor diferente e mas mas não mas sim é uma tendência atual de usar o branco isso é é uma tendência e nós mas no exterior no exterior a rua de burro não é branca? não mas não estamos dos interiores sim o branco não é branco não é branco não é branco o branco o branco é a luz é um difusor o branco se vocês virem a imagem do campo de superioridade o branco como é a cor mais clara é a cor mais reflete e acaba que se reflete isto por outras cores claro sim 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 o nosso aquele projeto do beco de educativos aquela cor que se vê é uma é refletida não é? não sei se isto não sei se funciona em princípio funciona mas aqui usamos uma reflexão no branco e este este ponto de luz está a refletir está a incidir sobre a mancha de cor essa superfície que é que é laranja é esta é a laranja esta é azul e mas sempre aqui a estratégia foi sempre tingir as paredes por reflexão e nunca por pintura mas era o exercício que fizemos que são as portas eram que precisávamos de paredes muito finas usámos estas paredes de vidro de vidro fixo ou de correr em que usámos uma película azul como tem uma janela e luz interior quando de dia ou de noite a parede oposta fica toda azul aqui outra vez a entrada portanto nós com o branco podemos fazer este tipo de artifícios não é? este é o projeto bom dia olá vocês falaram que quando começaram a trabalhar com o azulejo foi um bocadinho por acaso podem contar um bocadinho dessa história do por acaso? o por acaso foi foi por acaso o dono da fábrica viu o Valamego veio ter connosco com a nossa família por causa de umas edições do nosso avô Amada Negreiros e nós pudemos ele estava entrado a fazer reproduções de algumas peças e foi por causa disso e nessa altura ele mostrou-nos uns azulejos que tinham esta dimensão que era uma coisa deslumbrante e nós perguntámos podemos ir à fábrica podemos experimentar e tal de repente tivemos ali uma porta escancarada ateliê para nós podemos experimentar coisas fazer muitas discussões e daí dessas discussões com o tal Duarte Garcia que falámos que era um dos donos e foi o último diretor antes de ser vendido a grupos a Viúva Lamego foi com ele que nos pôs este bichinho do cinético e todos faziam os cinéticos e nós dizíamos não, esse não é cinético e isso não é cinético este é cinético este é cinético então ficámos sempre com este este foi o princípio da nossa relação com a Viúva Lamego e depois quando começámos a ter outras encomendas era sempre com a Viúva Lamego e com a equipa que era ótima quer dizer, era uma das últimas que resta que graças a Deus ainda continua a existir e a funcionar que tem o laboratório de cor que é incrível e pronto é uma relação que dura desde que nós voltámos para Portugal entretanto já trabalhámos com outras fábricas mas realmente aqui é onde nós conhecemos toda a gente e que tem tal gabinete de cor tem a zona de moldes que está agora a ser revitalizada também é um sítio que foi um espaço de trabalho que nos surgiu onde pudemos fazer experiências desenvolver projetos a certa altura a Viúva Lamego foi vendida a um grupo do norte que era Aleluia também fomos consultoras consultoras durante vários anos que era mas ali já era de todo tipo de cerâmica aquela cerâmica a cerâmica mais industrial portanto a Viúva Lamego a Viúva Lamego é um semi industrial há muita 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 manufatura que nas outras não há mas também foi interessante conhecer os outros mundos da cerâmica mas depois quando são nos nossos trabalhos exceto a Avenida da Índia a que apresentámos foi tudo desenvolvido com a Viúva Lamego e a oportunidade de fazer o método com a Maria Cabo foi na Viúva Lamego que encontramos a Maria Cabo que conhecemos e isso foi e foi assim uma data de bónus e de sorte que tivemos com aquela fábrica que gostamos imenso Quantas pessoas é que trabalham no vosso ateliê por exemplo agora e se estariam se teriam abertas a receber por exemplo um de nós que estamos aqui mais tarde podemos vir a estagiar qual seria a provadora? Sim, nós recebemos nós temos agora temos um novo um novo sistema de de pessoas a tempo a trabalhar connosco e pessoas que trabalharam connosco e que continuam a trabalhar em projetos mas fora do ateliê mas nesta altura estamos numa altura em que acabámos os dois grandes projetos onde chegámos a ser doze no ateliê que para nós perde a dimensão de ateliê que nós gostamos de ter e nesta altura somos quatro dentro depois de trabalhar fora temos uns sete enfim e se quiserem apresentar o vosso currículo claro digam-me bem daqui que assim damos mais atenção aparecem muitos venham assim ESA DA já não me lembro do o nome do projeto acho que é aquele o último acho que é uma imobiliária não sei lembro-me de ter referido que queriam dar um aspecto mais caseiro ao espaço eles queriam que aquele escritório não tivesse arte de escritório não tivesse arte de escritório portanto os escritórios estão todos lá para trás aqueles que têm arte de escritório não são vistos são zonas muito funcionais onde trabalham as oito pessoas todos os outros espaços são espaços como se fossem salas como se fossem um espaço com uma escala do habitar do cotidiano privado e não só fiz essa pergunta peço desculpa em me interromper só fiz essa pergunta porque eu quando olhei para o espaço para as fotos pareceu-me mesmo um estabelecimento nada como uma casa quando uma pessoa pensa numa casa pensa logo tem sempre o que ele referiu há bocado que era mobiliário e tudo mais sim e o espaço é muito uniforme não tem este espaço apesar de eu ter gostado imenso não encontrei esse elemento de caseiro agora é verdade o que estás a dizer e é pertinente agora o espaço tem 140 metros quadrados tem 18 pessoas a trabalhar lá dentro mais os clientes por isso não tem espaço para ter não tem espaço para ter não tem espaço para ter coisas nós tivemos a escolher o sofá que coubesse e que não atravancasse ok a mesa tem que existir porque ela lá dentro tem tudo e mais alguma coisa e depois há uma questão de gestão do espaço que nos obriga a limpar também ok e às vezes as pessoas bom não tem uma casa assim mas se calhar gostavam ok arrumadinha obrigado a outra questão e também pode ser comparado um bocadinho com o de alguma forma os mesmos princípios do apartamento de Paris em que há alguma flexibilidade na utilização do espaço sim no fundo para sim é e é sempre e nestes casos é sempre por uma por uma por uma que são áreas pequenas não é? são áreas pequenas e no fundo para tornar maior um espaço e mais fluido com outra e portanto nós com os projetos que existem muitas vezes o mercado nacional nos obriga a trabalhar com áreas mesmo muito cheias de funções e com uma lista de um programa intensíssimo para uma coisa assim agora pediram-nos num em cem metros quadrados quatro suítes, salas e casas de jantar pode só se for para o para o rato de mim que é a família porque não cabe e nós acabamos por tornar muitas zonas híbridas zonas que se há por ali abre-se por ali conseguimos fazer já num cubo mágico em que se consegue fazer uma casa e agora estávamos a trabalhar num projeto onde tínhamos uma casa com uma área muito maior e de repente estávamos a nadar em espaço só sabíamos o que havíamos de fazer aquilo temos que começar a pôr camas ali está, olha aqui é uma cama o pessoal também diz pronto mas há mas o esta coisa de trabalhar nestas contenções todas também nos obriga a ter soluções criativas para para fluidez, para uma pessoa não se sentir encafoada para não haver becos sem saída eu acho que no projeto que estavas a perguntar do escritório uma das coisas que aquele espaço é muito exposto para além de ser um primeiro andar muito exposto a uma rua com muito trânsito e uma das coisas que se conseguiu com aquele filtro e isso é uma espécie de uma paz uma paz ali dentro que é uma paz que se tem em casa portanto isso foi alcançado e acusticamente e termicamente é muito confortável estar naquele espaço a catifa aparece por causa do som também pela parte acústica o teto é acústico e aquelas telas acabam também por ser acústicas e são melhores que o vidro portanto nós ali dentro temos um conforto de não haver reverberação mais a térmica e mais a privacidade que a Catarina estava a dizer é como vocês diziam é importante ir aos tipos de ver imagens que muitas vezes são pessoas e não têm todas aquelas camadas pois, pois e muitas vezes os nossos clientes dizem é mas essas casas são muito frias é a arquitetura às vezes por acaso há casas que por exemplo esta rua de Ibaco já tinha coisas deles quando foi fotografada algumas mas tipo nós o aquecimento teve que ser havia tão pouco espaço com aquecimento usámos umas placas de aquecimento radiante tivemos que usar no teto porque era o único espaço que existia para pôr aquecimento bom dia eu queria perguntar se tem diferença de idades umas ou outras não, somos gêmeos é enorme, a diferença é enorme somos gêmeos sou 15 anos mais velha do que a minha irmã pronto e sendo sendo vocês irmãs como é trabalhar com uma irmã? tens irmãos? sim, por isso mesmo é assim então é assim não, já se calhar com uma pessoa conhecida que nos é familiar desde pequena é mais fácil ultrapassar o limite não sei o mais pequeno mais fácil ultrapassar o limite não sei às vezes sim às vezes temos que ter os nossos coelhores olha não se esqueçam que nós somos irmãs pronto, olha posso dizer a ela és uma parva não é? mas não posso dizer das outras pessoas isso é um bocado parva mas pronto às vezes tentamos guardar isso para dentro das nossas casas e temos uma relação mais profissional entre as outras pessoas como por exemplo aqui enfim que nos vamos respeitar imenso uma outra se achas que projetos que são mais empolgantes para se desenvolver tem tudo a ver com um conjunto de coisas e o cliente tem um papel muito importante nós temos projetos que podiam ser super empolgantes e que depois o cliente não 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 quer voar connosco e depois com projetos que aparentemente mais pequenos que são mais estimulantes não tem a ver não tem a ver com a dimensão não tem a ver com a dimensão tem a ver com o tema em si ou às vezes um tema novo isso aí eu acho que varia muito porque acabam por ver quando vês o site vês que tudo é muito diferente uma das coisas das outras novas isso não não isso é bom é pouco monótono às vezes temos de estar a aprender muitas coisas novas não é? por exemplo quando mesmo quando as arquitetas trabalhas no município estás habituada àquele município tens contado município já é muito mais complicado portanto assim se preferir se eu puder trabalhar só em Lisboa prefiro porque os outros municípios às vezes não o conhecemos tão bem como é que funciona esses aí são tipo obstáculos que agora claro que a obra grande e a obra visível tem um lado de responsabilidade civil quase que nos sim que nos que é um grande desafio não é? uma grande responsabilidade essa responsabilidade é estimulante e depois por exemplo estas casinhas deste casal francês mas trabalhar com eles é é uma festa é tudo corre tudo bem corre tudo bem e temos e temos o que mais gostaram ou o que mais gostaram de desenvolver até agora não é? talvez a cota zero sim o teto o teto da cota zero a cota zero a cota zero foi talvez o a coisa o projeto mais único acho que nunca mais na vida vamos andar a numerar a 200 20 e tal mil azulejos com prazer com prazer sim 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 é exatamente o contrário foi um trabalho que deu muito trabalho mas o objetivo em si era tão estimulante e ao mesmo tempo a equipa em obra era que eles aparecem ao fim o o encarregado geral o ladril os dois ladrilhadores os dois ladrilhadores os dois ladrilhadores mas depois o angolano e o eslavo sim que é que eles eram era o ladrilhador chefe sim a equipa era incrível e pronto no fundo nós vivemos ali os os cinco aquelas foram três meses três meses quatro setembro e acabou em fevereiro sim e foi fantástico estar em obra mesmo não estar no ateliê estar em obra essa parte foi boa sim esta dimensão já é uma dimensão muito grande e foi engraçado o processo porque quando começas a construir uma coisa geralmente quem está a construir contigo está a ler desenhos mas não está a ver o todo mas depois quando chega um momento em que percebem o que é que estão a fazer e esse momento é sempre muito interessante quando há esse entendimento entre nós e eles e muitas vezes também nos diziam que achavam que aquilo era horrível ao princípio e depois de repente começam a fazer e começaram... o eslavo ele estava para ir de férias e não foi o senhor mais velho e estava chateado porque tinha de ter que ficar a trabalhar e depois as férias dele era ir pescar e depois no fim disse olha não fui pescar mas foi melhor e depois há outra coisa que é fundamental dizer-se que nós fomos encomendados pelo ateliê Daciano da Costa Daciano já tinha morrido naquela altura a Ana Costa filha dele que estava à frente do ateliê e a Ana foi a pessoa que tornou tudo isto possível portanto foi que acreditou sempre em nós que acreditou sempre no projeto nós às vezes tínhamos algumas dúvidas sim tivemos e porque não sabíamos se estava contrasta mais contrasta menos como é que é que era aquilo e pronto aquilo tudo foi aquelas angústias normais mas a Ana foi... a Ana Costa deu-nos sempre sempre todo o apoio com a fiscalização que das obras às vezes é complicada ao princípio não nos queriam deixar entrar no estaleiro e depois perceberam que era melhor nós estarmos lá por isso foi essa parte depois depois quando nós entrávamos pronto ficou tudo bem mas ao princípio não nos deixavam entrar foi o projeto que tiveram mais em ela, não é? sim a obra horas seguidas sim horas seguidas sim, 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 porque é tipo todos os dias ir para a obra sim, 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 esse lado foi ótimo foi a libertação pelo trabalho foi ótimo naquela parte no bom sentido no bom sentido sim dos campos eu achei interessante vocês na apresentação, e acho que quando se tem experiência a obra é natural que aconteça é que quando se vê a obra a crescer de repente tentar... vocês quando se referiram aos pilares às colunas, sim não é? às colunas que era suposto... e acabam por ficar assim ficaram com dúvidas, não é? sim, sim, sim há sempre esses momentos de pensar que... podia ser assim o que é que... vou fazer como está no movimento mas é importante não... sim, e às vezes... sim é, mas também não era possível que elas ficassem em petão porque... sim, mas era possível elas serem... não, não é porque... é mais que tinhas o leões, depois tinhas o pelador aquilo ia ser um corpo estranho sim, mas... aquela experiência era... se a coluna ficava degradé ou toda preta porque aguentaria isso tudo e foi ali um momento de indecisão também por isso não... não... porque as colunas fazem parte fazem parte sim, sim mas quando se... quando se... há imagens que... sim era só... sim era... era aquele exercício de... três dimensões mas... mas... tens medo de estragar, não é? em obras... sempre sai, não é? sim mas depois das fotografias veio a iluminação sim os quiosques a sinalética do metro sim está... está mais polido está diferente os postos... não... apanhei imensas constipações do... primeiro calor depois frio correntar não foi... não, e depois pensas o que é que um operário passa, não é? mais perguntas? acho que não há... não há mais algumas perguntas? acho que vamos... por finalizar a vossa... apresentação e o debate a vossa disponibilidade nada, obrigada pela convite obrigada vossa